Olá meus amigos, quero contar pra vocês um pouco da minha experiência com a multifuncional Epson Tank de tinta L3150. Ela é wireless, ela possui o Eco Tank e é o modelo C11 CG86302. Galera, observando essa impressora, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o designer dela. A construção dela é muito boa. A Epson tem bastante tradição e coloca muita tecnologia no desenvolvimento de impressoras e essa daqui recebeu. A faixa de preço que você encontra no mercado aí fora é na faixa de R$ 1.100, R$ 1.200, mas eu encontrei uma oferta muito mais barata do que isso, mas muito mais barata mesmo, o melhor preço do Brasil aí até o momento. Eu sempre faço uma pesquisa profunda pra vocês e tô deixando essa indicação através do link aqui na descrição. Então clica no primeiro link, acessa, veja todos os detalhes sobre essa impressora e se você adquirir a sua volta aqui e me conta depois, acredito que você vai se sentir muito feliz com esse modelo e não é à toa que ela tá sendo tão bem avaliada aí por pessoas que precisam de uma impressora que imprima muito, e imprima rápido, e imprima com muita qualidade e principalmente seja barata pra você dar recarga. Esse daqui é um modelo muito, muito barato mesmo. Acredito que você vai amar. Ela é super leve pra você poder transportar pra cima e pra baixo, então ela é muito, muito leve mesmo, é bem fácil de você limpar. Pra você ter uma noção, ela consegue imprimir no colorido até 4.500 páginas, e no preto e branco ela consegue imprimir até 7.500 páginas. Isso é uma quantidade muito grande, eu nunca cheguei a utilizar isso em menos de 3 meses. zero mesmo essa quantidade de páginas, e olha, que eu nem imprimo assim, eu nem imprimo pouco, tá? Eu imprimo muito, e ela é uma impressora que você consegue fazer com toda essa performance. E o melhor de tudo, ela é bem silenciosa também. Esse foi um ponto que me agradou bastante. Uma impressora que seja silenciosa e que tenha uma performance, seja rápida. Ela se conecta no Wi-Fi, então você pode ligar ali vários computadores, pode pedir pra várias pessoas fazerem envio de arquivos, e você não vai ter aquela demora, você não vai ter o buffer dela tendo que carregar, porque tem um monte de documento chegando, e ela não consegue lidar com isso. Ela também é super econômica em relação à eletricidade. O impacto que você vai sentir na sua conta é praticamente zero. Ela é muito rápida em relação à resposta, de quando você manda o documento no Wi-Fi, ela já começar a imprimir. Ela tem uma velocidade muito grande pra fazer isso. e também é muito barato pra você dar recarga, cara. É impressionante. Fora que eu acho o designer dela lindo. Muito lindo mesmo. Parece que até que aquelas impressoras que são muito mais caras do que esse valor que ela custa. É por isso que eu falo pra você, não saia desse vídeo sem antes clicar no primeiro link na descrição, sem antes conferir. Essa aqui é a melhor oferta aí do Brasil, pelo que eu achei, em um local muito confiável também. E se você adquirir a sua volta, conta a sua experiência pra nós aqui do canal, você vai estar até ajudando outras pessoas que estão chegando aqui nesse vídeo também. Vai ser muito legal. Bom, galera, foi como eu falei pra vocês, ela é super bem avaliada. Eu tô trazendo um vídeo aqui porque ela é top, realmente, tá? Então por isso que eu tô trazendo um vídeo aqui no canal falando pra vocês. Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Aproveita também, clica no botão vermelho pra você poder se inscrever aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sai vídeo novo. E se manter antenado sobre os principais lançamentos. E por último, gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Manda no grupo do WhatsApp aí da sua família. Manda pra um amigo, pra uma amiga que tá precisando de uma impressora boa, barata, rápida. Que tem uma recarga muito barata. Que você consiga escanear. Que você consiga fazer fotocópia. Que você consiga tirar xerox aí, essas coisas. Meu, você com certeza vai amar esse modelo. E não é à toa que ela é super bem recomendada em todo o Brasil. E tá fazendo bastante sucesso. As avaliações sobre ela é super positiva. E é por isso que eu tô trazendo ela aqui no canal como uma dica pra vocês. Tá bom? O link tá aí na descrição. Acessa. Veja todos os detalhes. E se você adquirir, meu amigo, volta e me conta. Vai ser muito bacana saber a sua experiência sobre esse modelo de impressora da Epson. Obrigado e até mais. Valeu!